Eduardão carioca, me diga uma coisa, para vir para o Jerapó, tem que estar preparado? Tem que estar preparado, eu tenho que fazer preparação três meses antes, preparação física e comer também tudo que é comida diferente, o organismo já está acostumado, entendeu? Aí ele falou, já tomou o seu remédio de hoje, do estômago, das costas, da coluna, não existe remédio para o Jerapão, Jerapão ou você, consegue viajar ou não consegue, tem que encarar, Jerapão é bruto, né? É no Jerapão que você descobre quem você é. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer, nós estamos com alegria, o Jalapão ama você. Passarinho do Jalapão, me revele alguns segredos. Vamos embora, é nóis, vamos para o Carioquinha. Cante ao povo brasileiro, teus mistérios e magia, cante ao povo brasileiro, por quê? Xiii, agora estamos indo na cachoeira da Arara aí Silvia, como é que faz Arara? Papai e mamãe não chegam, não tem problema, mas vai. E nas águas do frevedor, por quê? Que eu não consigo afundar E nas águas do frevedor, por quê? Que eu não consigo afundar Sabelê dorme, procura e ando acordar Do capim ao céu, exala vida pelo ar Brota e pê, solta os olhos, riqueza no espigão Caraíbas, bordando o jardim nesse crotão Mina d'água, era assim, te abraça o Buriti Florada, que relusa, já saí O barulho, o barulho, o barulho, o barulho Sobre o pirâmide, o barulho, estava aqui Paris, o Beatel, que eu não vi Sobre o voo do astento Cachoeira das Araras, Italapão, último dia Parauê, arauê, araruá Parauê, rei, rei, abaruá Parauê, 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 araruá Parauê, rei, rei, abaruá Caiapó, caiapipa, narai, javaé Unta o corpo de cinza e prepara o que comer Sem o sol, triste a lua de luto vem ao chão Lamentando, a vaca se foi na escuridão Homem branco invadindo além do seu quintal Diz a loja, tio e urutal Põe tatu, siriema pra correr Iludido se acha um ser universal Faz discurso, congresso e coisa e tal Sem saber do futuro, seu erê Parauê, parauê, arauê, araruá Parauê, rei, abaruá Parauê, parauê, arauê, araruá Parauê, rei, abaruá É preciso ter cuidado Pra não morrer de saudade Olha, a gente tá aqui na ponte... Qual é o nome da ponte? A ponte sobre o Rio do Sono, né? Ponte sobre o Rio do Sono Essa ponte foi fundamental pra tirar o Jalapão do total abandono Foi feito pelo primeiro governador José Wil Siqueira Campos Esse rio, ele vai se encontrar com o Rio Tocantins Daqui a 600 quilômetros Na cidade de... Esse rio Tocantins... Volta Aqui é o Rio Sono Ele vai encontrar com o Rio Tocantins na cidade do Rio Sono Aí, valeu, valeu Vamos filmar aqui um pouquinho Boa tarde, pessoal Último dia de expedição no Jalapão Sobre a ponte do Rio Sono Com essa galera maravilhosa Do Rio de Janeiro O que você tem a falar, família? Sobre esse cartão Fico triste de ter que me despedir do Jalapão, entendeu? Foi tudo muito legal Muito eletrizante Fez o pacote de 4 dias Devia ter feito logo de 6 dias Tá batizando aqui, ó Com essa chuva Tchau, Jalapão! Tchau, Jalapão! Tchau, Jalapão! Não, depois eu edito lá Faço os contos Caraca, mas tá cheio demais, galera Ó, aqui é cheio umas pedronas Aqui tudo, ó Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte A gente tá um pouco triste Né, Bete? A gente tá um pouquinho triste Porque é a despedida do Jalapão É a despedida do Jalapão Cara, estamos aqui na É a divisa Aqui é a divisa, não é isso? É, aqui em casa já tá Saindo Jalapão Já entrando Pois é Se dá novo acordo É a despedida A gente não sabe se algum dia Quando volta pro Jalapão, né? Aí é o ônibus que faz a linha, tá? Palmas ao Jalapão Transmateiros Ih, vai pegar o asfalto aí Tá pegando o asfalto O futuro tá chegando Jalapão É, aqui é bonito É pra remédio Se com pilha branca É, aqui é a chuva aí É, aqui é a chuva aí Daqui a pouco a gente vai fazendo Olha a chuva aí Pegou a chuva Essa estrada é a Vai quem quer É, vai quem quer Então diz aí, a gente tá indo pra onde? Pra tirolesa, né? Passando pelo vai quem quer É a maior tirolesa do mundo? Não Maior tirolesa da região do país 1.300 metros de comprimento E 200 metros de altura Opa São vários fortes E a gente ainda vai com frio, né? Com frio O estado do carro Chegamos aqui bem no alto Fazer voo de tirolesa Tempo só preto, tempo só cor Vai comer lá, futebol Tempo só preto, tempo só cor Vai comer lá, futebol É, aqui é o cheiro bom Já tá mais de antes Gira muito mais É, aqui é o cheiro bom Tá preparada, Silvia? Tá preparada? Tá que frio? Tá frio Bom, boa tarde Meu nome é Silas, tá? Sejam bem-vindos aí A tirolesa voo pontal 1.300 metros de descida O ponto mais alto aqui 200 metros de altura Dois cabos Um cabo de segurança E o outro principal Vocês vão conectar nos dois A cadeirinha A mesma cadeirinha do rapé É da Alpinismo Ela suporta 2 toneladas Caramba! Sorria, Mariana Olha, se eu cair vocês não recebem Carteiras aqui comigo Ih, aguardando a descida Vai lá, Mariana Não é coisa séria O cara tá falando errado Lá vai, Mariana Caramba, foi lá longe Ainda não chegou Ainda não chegou Ainda tô ativista Caraca, é muito longa mesmo Muito bom, hein? Muito legal E ela foi levando a câmera lá, cara Vai ficar registrado direitinho Eu posso até ir segurando Porque ela tem o... É até melhor Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou Ah, não! Ah, meu Deus Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tô muito Ah, meu Deus Ah, meu Deus Uh, uh 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 Uh, 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 uh Uh, 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 uh Legal demais, hein? Olha! Sai daqui, já tá vindo outro. Acho que é a mamãe. O freio é manual, é ele que tem. É. Demais, né? Olha aí, Eduardão se preparando aqui na tirolesa, voo do Pontal. E Eduardão, tranquilo, meu brother? Ó! Vai lá, Eduardão, é com você, garoto. Vamos lá! É preciso ter cuidado pra não morrer de saudade. É o Pontinho, tá vindo. Aêêêêêêêêêêêêê! Então, acabamos de descer pela tirolesa aqui, voo do Pontal. E essa foi a última atividade de hoje, sexta-feira. Se bem que amanhã é sábado, amanhã vamos conhecer a praia Graciosa aqui em Palmas. Já estamos em Palmas. É. Então, é isso aí. Aí, no domingo é que finalmente a gente retorna pro Rio de Janeiro. Seu tempo termina. Seu tempo termina. Estamos de volta ao hotel Lago da Palma. Acabamos de chegar. Hora de tirar tudo do carro do Jalapão eletrizante e botar tudo de volta no hotel. Só temos que agradecer a essa família maravilhosa que tem conhecido com Alpetiz, Jalapão. E quando vocês quiserem vir, sejam bem-vindos, tá? Sinto-se em casa. Obrigadão! É preciso ter cuidado Pra não morrer de saudade Colher flores do cerrado Não ligar pra vaidade Pra não morrer de saudade Pra não morrer de saudade Pra não morrer de saudade Sinto-se em casa